Olá pessoal, bem-vindos ao canal Coruja Curiosa. Hoje temos um tema super especial, vamos falar sobre um incrível animal marinho, o dragão azul do mar. Você já ouviu falar desse fascinante molusco? Prepare-se para mergulhar no mundo dos dragões azuis e descobrir tudo sobre esses pequeninos, porém impressionantes, seres do oceano. Os dragões azuis, também conhecidos pelo nome científico Glaucus atlanticus, são nudibranquios, um grupo de moluscos que engloba as coloridas lesmas do mar. Eles possuem um visual único, com um corpo azul e prateado que realmente chama a atenção. Mas não é apenas a beleza que faz desses animais seres tão fascinantes. Eles têm várias características únicas que vamos explorar ao longo deste vídeo. Os dragões azuis são pequenos, geralmente medindo entre 3 e 4 centímetros de comprimento. Sua cor azul brilhante é uma adaptação para se camuflar com a superfície do oceano, evitando predadores. Uma curiosidade sobre esses animais é que eles flutuam de barriga para cima, deixando a parte mais clara voltada para baixo e a mais escura para cima. Eles possuem 3 pares de agrupamentos de dedos chamados ceratas, que têm várias funções, incluindo a defesa. Esses ceratas não são membros locomotores, mas são fundamentais para a sobrevivência dos dragões azuis. Os dragões azuis são encontrados em todas as regiões oceânicas tropicais e subtropicais, evitando as águas mais frias próximas aos polos. Eles formam colônias flutuantes na superfície do oceano, acompanhando as correntes marinhas e de vento, muitas vezes longe das áreas costeiras. No entanto, correntes mais fortes podem levá-los até as praias, onde podem ser encontrados em massa. Os dragões azuis têm uma dieta especializada e interessante. Eles se alimentam principalmente de qunidários, um grupo que inclui águas vivas, hidrosuários e corais. Entre suas presas favoritas estão a caravela portuguesa, faisalia fissalis, o veleiro, velela velela e o botão azul, porpita porpita. Ao ingerir essas presas, os dragões azuis incorporam seus qunidócitos, células urticantes que injetam veneno. Eles armazenam esses qunidócitos nos ceratas, utilizando-os para sua própria defesa. Assim, esses moluscos se tornam uma espécie protegida, podendo causar desconforto ao serem tocados por humanos, especialmente se tiverem adquirido qunidócitos de uma caravela portuguesa. Os dragões azuis também têm uma estratégia interessante para ancorar seus ovos. Eles usam os balões ou partes flutuantes de suas presas para prender seus ovos, que ficam aderidos uns aos outros em fios gelatinosos produzidos pelos próprios dragões azuis. Essa técnica ajuda a proteger os ovos durante seu desenvolvimento. Embora os dragões azuis não sejam muito perigosos para os humanos, pois são pequenos e vivem longe da costa, é importante tomar cuidado se você encontrar um desses animais em uma praia. Por conta dos qunidócitos incorporados, eles podem causar acidentes desconfortáveis, como queimaduras ou irritações na pele. E assim chegamos ao final do nosso mergulho no mundo dos dragões azuis do mar. Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre esses fascinantes moluscos e sua relação com os qunidários. Lembre-se de respeitar esses animais e evitar o contato direto se encontrar um na praia. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa, obrigado por assistir este vídeo.